Com os meus olhos eu verei Jesus Com minha boca eu te louvarei Com os meus olhos eu verei Jesus Com minha boca eu te louvarei Quero sempre a Jesus louvar Em minha vida sempre te adorar Com os meus olhos eu te verei Com minha boca eu te louvarei Com minha boca louvarei Jesus Com minha alma lhe engrandecerai Com a Bíblia dele vou falar Para o mundo vou testificar Quero sempre a Jesus louvar Em minha vida sempre te adorar Com meus olhos eu te verei Com minha boca eu te louvarei Quero um dia contemplar meu rei Sua face glória eu verei Em sua face eu quero então tocar E aos seus pés eu quero então ficar Quero sempre a Jesus louvar Quero sempre a Jesus louvar Em minha vida sempre te adorar Com meus olhos eu te verei Com minha boca eu te louvarei Com minha boca eu te louvarei Com minha boca eu te louvarei